Oi pessoal desse vídeo, bom nesse vídeo de terça-feira, vim tá trazendo pra vocês a atualização do YG WhatsApp Atuze 3, é o WhatsApp igual do iPhone, tá bom? É a versão 9.21, essa versão tá atualizada, é a versão mais recente Só lembrando que ele é um WhatsApp estilo iPhone, né, como tá aí no título Ele tá sem anúncio, não tem anúncio quando você vai nas configurações Tá em português E outra coisinha que eu ia falar pra vocês, de tá com os emojis também Igual do iPhone, gente, eu já fiz um vídeo aqui dele ensinando a como você faz pra instalar do zero Então por esse motivo eu não vou mostrar nesse vídeo, nesse vídeo eu vou apenas atualizar Então caso você não saiba como é que funciona, o que você precisa fazer pra baixar ele É só assistir o vídeo que eu já fiz, o link vai tá na descrição e vai tá aparecendo aí nos cards agora Mas vou simplificar, você só precisa fazer o que antes de... pra você baixar ele, né? Você vai no WhatsApp que você tem, faz o backup das conversas Depois desinstala e instala esse do vídeo Só lembrando que esse do vídeo tem apenas a versão primária, tá bom? Então, enfim, e também tem o tema branco e o tema escuro Então é muito fácil, já mostrei no vídeo, caso você queira saber, caso você queira assistir Eu não saiba como fazer isso Vai tá aí o vídeo, então, pra você assistir e aprender Nesse vídeo eu vou apenas atualizar e mostrar ele pra vocês Pra que o vídeo não fique muito longo Bom, pra quem não conhece, primeiramente, meu nome é Junior Tento trazer vídeo aqui pra vocês de segunda a sexta E é basicamente isso Se você é novo ou nova que tá assistindo o vídeo pela primeira vez Então aproveita pra se inscrever Porque ajuda muito o canal no crescimento também E deixa o like no vídeo porque é muito importante também Gente, vocês vão gostar muito desse WhatsApp Porém, tem uma coisinha que eu quero aqui falar pra vocês Uma coisa meio chata Que algumas pessoas estavam reportando no último vídeo que eu fiz sobre ele Que é o vídeo que eu falei pra vocês assistirem Caso você não saiba, né, como você faz pra baixar do zero Baixar do início No último vídeo que eu fiz sobre ele, que foi esse aqui Ó, eu tava tendo esses comentários aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Esse aqui não, perdão Tinha gente falando Não vou afirmar nada Não vou afirmar Porém Tinha algumas pessoas falando que ele tava com vírus Então aqui, só alertando vocês Eu vou baixar no meu porque eu confio Não deu problema nenhum no meu celular Não apareceu anúncio no meu celular Continuou a mesma coisa depois que eu instalei Então assim, eu tô falando Dando um alerta pra vocês Então só avisando mesmo Pra mim não deu nada Não apareceu que tava com vírus Mas algumas pessoas Aqui ó Meu celular viu vírus nele Enfim, tinha alguns comentários Não só esse, como outros também Falando que ele tava com vírus Mas eu não sei, gente Pra mim não apareceu nada O meu celular não falou nada Ah, tipo, esse aplicativo não é seguro Ah, tem vírus? Não Pra mim, não apareceu nada Deixa eu ver se eu acho algum outro comentário Teve muito comentário E... Aqui ó O negócio tá com vírus Se eu instalar e deu risco alto Esse vírus é um trojan Não sei, gente Então vai de vocês Eu vou baixar porque pra mim não aconteceu nada Não vi vírus Mas vai de vocês Só um alerta mesmo Quem quiser baixar, baixa Quem por precaução Prefira não baixar Não instale Tá bom? Só um alerta aqui Bom, vamos lá então É, já tô aqui ó No... Essa aqui é a última versão Que eu... Não, não, esse aqui não Perdão Esse aqui... Ah, pra quem quiser Eu já fiz vídeo desse WhatsApp aqui É o WhatsApp GB O link vai tá na descrição também Pra você assistir Vai tá aparecendo aí em cima Agora nos cards, tá? Já fiz vídeo sobre É... Eu tô aqui então Ou eu tava Não sei Eu não tô com ele mais, né? É... Gente Eu vou ter que baixar do zero Mas enfim Se você tá com a última versão Que eu trouxe desse vídeo Que eu acabei de mostrar Se você tiver com essa última versão É só você pegar essa versão Desse vídeo que eu tô gravando 9.21 E instalar por cima da versão Desse vídeo aqui Tá bom? Se você tiver com essa última versão Que eu trouxe dele Que se eu não me engano Foi a 9.9 Ou 9.0 Na verdade Se não me engano Foi essa versão Então se você for atualizar For apenas atualizar Você pode instalar por cima Eu no caso Vou ter que baixar do zero Porque eu não tô com ele Aqui no meu celular Eu pensei que eu tava Com ele instalado Mas não tô Esse aqui é um GB Não é o do vídeo Bom, então eu vou ter que fazer o quê? Eu vou mostrar pra vocês, né? Então o que você tem que fazer do zero Você entra no WhatsApp que você tem Se ele for primário Vai em configurações Vai em conversas E aqui ó Backup de conversas Você vai fazer o backup Quando o backup concluir Você vai sair dele Do WhatsApp que você fez o backup O primário que você tava usando E vai desinstalar Agora que você já desinstalou Você vai abrir seus arquivos Seu celular Onde provavelmente vai tá O aplicativo Só lembrando que o link Vai tá na descrição Pra que você faça O download Vai tá do WhatsApp Do tema branco E do tema escuro Pra quem não sabe É muito fácil É só você entrar no link Vai tá aí Vai descer até o final Vai tá lá o nome Download Negrito E embaixo vai tá O WhatsApp primário Tema branco E tema escuro Você vai clicar Eu vou te levar Pra página do Mediafire E você vai baixar Muito fácil Talvez eu mostre no final Mas gente Mas é muito fácil Não tem dificuldade Pra baixar pelo site do canal Agora aqui já Nos meus arquivos Eu vou aqui em download Telegram Que é onde vai tá Os meus arquivos Você vai tá aqui Só na pasta de download mesmo Clica nela Então aqui ó É YG WhatsApp 9.21 Então aqui eu vou clicar E vou clicar aqui Pra instalar Assim que concluir a instalação Eu volto aqui Após ter instalado Você vai clicar em concluído Não vai abrir ele ainda Fecha aí Vai abrir suas configurações Seu celular Vai procurar a opção Aplicativos Que fica aqui no final Pra mim Aqui então Você vai pesquisar Pelo WhatsApp Que você acabou de baixar No meu caso é esse aqui Clica nele Vai na opção aqui Permissões E tudo que tá aqui ó Desautorizado Você vai autorizar Você vai permitir Durante o uso do aplicativo Eu vou acelerar o vídeo Enquanto isso Pronto Acabei de dar essas permissões Então pra encerrar Você vai aqui ó E vai nesse aqui Instalar apps desconhecidos E vai permitir Dessa fonte Agora que você já fez isso Você já pode abrir ele Eu vou primeiro Colocar ele aqui Na tela de início E agora Já vou abrir Abrindo aqui então Você vai em concordar E continuar Olha como ele é parecido Com do iPhone Concordar E continuar E então Você vai confirmar O seu número Com código de SMS Eu vou confirmar o meu aqui Acabei de confirmar o meu E ele encontrou o backup Que eu fiz ó De 3 minutos atrás Então aqui eu vou clicar Pra restaurar E gente Só alertando aqui Novamente Não é sempre que ele consegue Recuperar o seu backup Não é sempre que ele consegue Encontrar Aqui então você vai Avançar E aqui eu vou clicar O meu nome E já vou mostrar pra você Os emojis Que ele tem Olha Tá tudo atualizado Aqui Olha Ó Todos os emojis Ele tem os mais recentes Do iOS Do iPhone Do iPhone Aqui Só pra você ver Mais de perto Ou seja Tá incrível Tá totalmente Aqui atualizado Só pra você ver Então aí Mais perto Mais de perto Os emojis Ó Os mais recentes Gente Bom Enfim É agora Aqui olha Eu vou clicar Pra avançar E agora Eu vou aguardar A reinicialização Pronto Agora que já reinicializou Ele vai descer Aqui que é totalmente Normal Tá bom O que que você vai fazer Vai clicar em Configurações Vai aqui em Preferências do Atuzi 3 Ok Aqui apareceria Um anúncio Mas ela não tem Anúncio Então você vai clicar Em ok Vai em tema E aqui olha Você vai clicar aqui Tá vendo aqui Clica nesse maisinho Vai aqui em Importar Tema Em arquivo Vai abrir Essa tela Aqui você vai procurar A pasta de download Onde provavelmente Vai estar o seu tema Branco E o seu tema Escuro No meu caso A minha Vai estar aqui Nessa pasta Do telegram Então eu vou aplicar Aqui o tema Escuro Só você clicar Ele vai reiniciar Pra aplicar o tema É Vai clicar em close Gente Eu recomendo Sempre que você Comece aplicando O tema Branco Tá bom Porque como você viu Eu apliquei aqui Olha o tema Escuro E ficou Meio que bugado Então é Como que você vai fazer Se acontecer isso aqui Com você Vai clicar em fechar Ou quando você voltar Vai aparecer Essa mensagem Clica em fechar Bom Tá vendo Tá meio bugado Aqui ó Embaixo Enfim Tá meio bugado O que você vai fazer Então Você vai aqui Em configurações Tá vendo aqui Vai aqui Em conversas E aqui você vai Em transferir Conversas Para o android E você coloca Então no escuro Tá bom Aí você clica Em ok Aí ó Já vai tá Normal E se você notar Que não tá normal Que tá bugado Aqui ó Vai aparecer novamente Essa tela Você vai novamente Em configurações Preferências do Atuzi 3 Tema Clica lá Novamente No maizinho Lá em cima Importar Tema e arquivo Download Telegram No meu caso E aqui Tema escuro Aplica o tema escuro Novamente Ok E ó Prontinho Já não tá mais Com aqueles bugs Aqui embaixo Não tá também E aí pra você ver Como ele tá incrível Como tá igual Do iPhone mesmo Ok Chamadas Então nem se fala Ó Totalmente atualizado Aqui também ó No status Também Vou pegar o celular Aqui pra você ver Então Ó Privacidade Enfim gente Tá incrível mesmo Eu vou clicar aqui então Pra abrir O status E ó Lá em cima também Como é que tá Aqui embaixo Tem aqui ó Tô vendo aqui Que não tem o botão De download Mas eu acho Que é só ativar Deixa eu ver se Se vai aparecer Alguma coisa Não tem O botão de download Mas eu acho Que opa Eu acho que se você Ativar então Ele vai aparecer Pra você Bom Ali ó Fala a versão Que tal Versão Essa aqui é a base Se eu não me engano Enfim Voltando aqui ó Você já viu Como é que tá Aqui então E agora aqui Eu vou mostrar Pra vocês Como é que tá Então Dentro da conversa Bom gente Outra coisa Ele não Se você for tentar Arrastar Ele não vai Não vai ir A rolagem dele Não tá ativada Então você tem que Clicar no ícone Que você quer ver Tá vendo Tem que clicar Não dá pra Arrastar pro lado Bom Deixa eu arrumar O celular aqui Tá meio torto Bom vamos aqui Então eu vou abrir Uma conversa aqui Vou abrir Uma conversa Bom Aqui dentro Da conversa Ele tá assim Desligou O negócio aqui Dentro da conversa Ele tá desse jeito Olha Ele tem o ícone Também de pagamento Esqueci de falar Isso no início E tá aqui novamente Deixa eu mostrar Os emojis Deixa eu só ligar A luz aqui Olha os emojis Dele atualizado Também Aí pra você ver Então O balão de conversa Dele também Tá incrível Tá igual Do iPhone Também Tá vendo E aqui Ó gente Clicando aqui Olha nos dados Do contato Tá desse jeito Assim Foto Não carregou Mas enfim Aqui embaixo Tá assim Também Igualzinho Do iPhone E é isso Gente Aqui tá Desse jeito Aí pra você Ver então Deixa eu voltar Lá do início A gente tem Mais conversa Aqui Ele também Tem aqui O contator De mensagens Não tá marcando Nada Porque não tem Nenhuma mensagem Pra que eu Visualize Bom E é isso Gente Que tem Por aqui Agora aqui Eu vou mostrar Pra vocês Uma última coisa Que eu tava Até esquecendo Que é como Tá O Como tá A chamada Pra você ver Que também Tá igual Do iPhone Eu vou pesquisar Um contato aqui Pra me ligar E já volto Gente Eu vou ligar Aqui pro Burger King Só pra mostrar Pra vocês Como é que tá Então Deixa eu ver Se tem como Eu acho Que não tem como Ligar pra eles Aqui ó Enfim Gente Não tem como Ah E outra coisinha Que aproveitando Que eu já tô aqui Quando você for Clicar no iconinho De ligação Ele vai te exibir Pra você Essas informações Aqui ó Ele também tem O modificador De voz Eu não vou mostrar Aqui porque o vídeo Já tá bem longo Mas Enfim Deixa eu mostrar Aqui o que eu quero Mostrar pra vocês Já volto Ó gente Peguei um número Aqui qualquer Pra tá ligando Só pra você ver Então Olha como tá A chamada Quando você vai Ligar pro contato Gente Eu não tô sabendo Fazer ligação Aqui Deixa Ah tá Achei aqui ó Aqui ó No final então Aqui ligar E aqui ó Chamada de voz Pra você ver Como tá igual Do iPhone também Ó Tá vendo Então Igualzinho Do iPhone Tem aqui Pra você colocar Viva voz Solicitar a chamada De vídeo Desligar né O microfone E gente É isso Tá incrível Também Essa ligação Aqui Igual do iPhone Bom Agora eu vou Desligar aqui Já mostrei pra vocês Então como que tá Dentro da tela De conversas A tela inicial O status Enfim Então agora Eu vou aplicar O tema branco E já volto aqui Gente Voltei aqui antes Quando você for Mudar de um tema Pro outro Recomendo que você Vá aqui Em configurações Clique em configurações Vai aqui então Em conversas Antes E vai novamente Em transferir conversa Para o Android E aí você coloca Por exemplo Agora eu vou Pro tema claro Então você coloca Em claro Aí você clica Em ok E aí você altera E coloca no tema Que você quer Preferência status E3 Tema Clica lá No mais em lá em cima Importar tema Em arquivo Download né A pasta de download Telegram no meu caso E aí aqui agora sim Seleciona o tema Que você quer aplicar Ok E olha como tá aqui né Só pra você ver então Tudo no tema branco A tela de conversas Também agora No tema branco Só pra você ver melhor Eu vou tirar do zoom E aí como tá aqui Aqui em status Não mudou nada né Só a cor lógico Aqui chamadas Também tá igual do iPhone E aqui dentro Da tela de conversa Eu vou mostrar pra você Como tá Dentro da tela Da tela de conversas Tá desse jeito Eu gostei muito Desse tema branco Achei que foi melhor Que o escuro Aqui os emojis Também ó Gente Nada a reclamar Tá incrível também Contador de mensagem Que continua ali né Gente Continuando Que eu tinha ficado Sem memória Aí a gravação parou Bom Aqui então A conversa está assim Como já mostrei Status também Desse jeito aqui E quando você vai ver Já mostrei também Como tá E aqui sim Agora sim Tá aparecendo ali O ícone de Pra baixar né Só você clicar E quando você clicar Vai aparecer Copiar a legenda Salvar status Ou salvar imagem Na galeria né Como é uma foto E também Eu posso estar compartilhando Gente Uma coisa que é importante Quando você for Postar um status O que que vai acontecer Ó Quando você for Postar um status Ele vai ficar como Quando você for Clicar Por exemplo Se você quiser apagar Não vai aparecer O ícone pra você apagar O que que você vai fazer Vai clicar aqui ó Do lado dos três pontinhos Tá vendo Aí aqui por exemplo Eu cliquei E foi pra compartilhar Os status Então clica um pouquinho Mais do lado Aí vai aparecer Se você quer apagar Essa Esse status né Essa atualização Aí você pode Então tá apagando aí Então aqui só pra mostrar Pra vocês isso aqui Gente agora Pra gente finalizar Vou mostrar pra vocês Aqui as configurações Aqui em configurações Então indo aqui Em preferências Do Atuzzi 3 Você tem Privacidade né Privacidade de segurança Que tem todas aquelas opções Que vocês já conhecem Pelo menos a maioria delas Tá vendo aqui Nem vou falar Enfim Tem aqui também Ó A gente visualização única Que você pode ver A mensagem com essa opção Ativada quantas vezes Você quiser Se a pessoa te mandar Um vídeo ou foto Com essa opção De visualização única Ativada É aqui em proteção Tem essas opções Aqui ó É Diz que é anti né Antivírus Então Enfim Não sei Não sei explicar pra vocês Se isso serve pra isso Como eu falei no início né Que tinha gente falando Que tava com vírus e tal E aqui em status Você tem Aqui embaixo Olha status De 5 minutos É Você pode ocultar O botão de De visualização Acho que é isso Acho que aqui é pra você O botão de download E Deixa eu desativar E aqui ó Enfim Tem outras opções aqui ó Status silenciado Status visualizado Status recente Você pode estar ocultando Aquelas opções Aqui então em Ah já fui aqui Aqui em conversas Tem ó Confirmar antes de enviar um sticker Tem também Ocultar data e nome Aqui ó Cabeçalho da conversa Deixa eu ver o que tem aqui Enfim Tem opções aqui Que você pode estar ocultando Algumas coisas aqui Nada demais Em tela inicial Deixa eu ver ó Desativar a tua arte de contato online Já tá ativo Outros contatos Enfim É Aqui ó Geral Você pode estar Separando Conversa de grupo Aí fica separado Vou mostrar agorinha Deixar ativado ali Ó Você pode ocultar As arquivadas Eu acho Aqui é Barra de pesquisa É Aqui interface do usuário Deixa eu ver Gente não tem muita coisa aqui Pra tá mostrando não Porque Você já sabe o básico Você só tem que instalar E aí E aí